Eu tenho 10 mil reais, dá pra abrir uma mercearia? Tenho 20 mil reais, dá pra abrir uma mercearia, Ingrid? Com certeza, gente, vocês conseguem abrir uma mercearia e tá no valor que vocês quiserem. Só que aqui a gente vai falar pra vocês a nossa situação, quando a gente abriu, vamos dar uma dica aí do que a gente acha melhor, tá? Baseado no que a gente abriu aqui. Ó, quando a gente abriu aqui, a gente gastou mais ou menos 6 mil e pouco, tudo, tudo, tudo. Com mercadoria, com algumas prateleiras, né Juaga? Então, são cerca de 6 mil e pouco, só que hoje a gente vai falar pra vocês quanto que a gente tem de mercadoria aqui hoje, quanto que a gente tem de equipamento, porque no decorrer desses 3 anos, a gente vai comprando uns negócinhos, tipo, pagou um, foi lá, comprou outro, pagou outro, foi lá e comprou. E desse jeito a gente foi e evoluiu, então a gente vai falar pra vocês hoje no que a gente tem aqui, não no que a gente abriu, porque igual eu falei pra vocês, a gente abriu com 6 mil e pouco, bora? É isso aí, tá? Então vamos lá, gente, vamos falar tudo pra vocês como a gente falou e vamos começar, mas antes disso, já deixa o seu curtir, deixa o seu like, se você quer novo, se inscreve no canal, vamos lá. Primeira coisa aí, gente, que tá na nossa lista aí, nós estamos com uma lista grande ali. Isso, prateleira. Tá? Então, prateleira foi uma das primeiras coisas que a gente comprou. Essa prateleira aqui, ó, que a gente comprou nova, quanto que custou, gente? 1.100. 1.100 reais à vista, tá, gente? Essa foi na grana. Tá? 3 metros, né? Tem 3... Isso, aí são 3 divisórias aqui, ó. Isso mesmo, tá? Essa aqui, gente, a gente comprou usada, 250 reais cada uma. A gente comprou essa aqui, essa aqui e essa aqui de uma moça. Então, gente, corrigindo aqui, a gente falou errado. Foi 200 reais cada uma, certo, gente? Isso, 200 reais cada uma. A gente foi buscar numa outra cidade, vimos no Face e... Isso aí, então, ó. Ficou 600 reais aqui as 3, tá, ó. Essas 3 prateleiras aí. Balcão, caixa, tá? A gente comprou com a mesma moça que tava vendendo isso aqui. Foi 250 reais. Aí sim, 250. 250, aí sim. É isso aí. Tá, display de preço. Tá, a gente só comprou porque não veio, né, Joab? É, gente, esse display aqui, ó. Esse displayzinho transparente, ó. Porta preço, tá? A gente comprou pelo Mercado Livre na época porque não veio aquele pra colocar aqui. Mas foi até melhor porque a gente tinha comprado esse outro usado mesmo. Então, acabou que resolveu o nosso problema e tá aqui até hoje. Então, na época eu achei caro, mas já se pagou, ó. Muito tempo já. E ficou bonitinho, ficou bem organizado. Inclusive, tem muita gente que pergunta. Então, eu deixei o link aí na descrição do Mercado Livre lá, tá? Nós pagamos quanto, Ingrid? Nós pagamos 126 reais. Isso, isso. Lá em 2021, tá, gente? Hoje deve estar um pouquinho mais, ou menos, não sei. Mas tá o link lá do mesmo vendedor que vendeu pra gente, tá? Segue o fluxo, Dona Ingrid. Painel canaletado, tá? A gente comprou, gente, desse tamanho aqui porque a gente queria tampar uma janela, tá? Exatamente. Mas se você não tiver janela e quiser colocar um, vocês podem comprar do tamanho que você quiser. Claro que esse tamanho grandão, ele ficaria mais caro. E realmente ficou. Ficou 234 reais, mais 70 reais de frete. Mas se for do tamanho normal, às vezes no Mercado Livre, vocês conseguem comprar. Tá? Os ganchos a gente comprou na Shopee. 50 ganchos por 50 reais. Isso aí, tá só um real cada gancho. Isso aí, etiquetadora, tá? A gente tinha. Hoje, a gente praticamente não usa porque a gente coloca os preços ali pra as pessoas verem. Aí tá com o sistema também, né? O sistema também já... Isso. Já facilita nisso aí. Mas no começo a gente achava que... É todo mundo pensa assim, né? É difícil ser na hora de passar a compra. Como que eu vou lembrar os preços? Isso veio com o tempo, né? Da gente lembrar de cabeça os preços dos produtos. Exatamente. Mas aí a gente, no começo, quanto que a gente pagou aí no etiquetador? 22 reais cada um. Isso aí, né? Foram dois etiquetadores. Aquela porta lá de sanfona. Gente, essa porta aqui, a porta comercial, né? Então essa porta aqui, não tinha. Esse comércio aqui não tinha. Não era ponto comercial, na verdade. Então a gente teve que instalar ela. E só o material, tá? Só o material metálico ali. Fala aí, gente. A porta foi 700. 700. Fora mão de obra, fora todo o resto aí. A placa, tá? Que é o cavalete lá fora. A gente pagou 140 reais de uma pessoa, né? Que faz cavalete aqui. Mas se você também não souber, no mercado livre também vende. Fala pros lados. Vou pegar o melhor lá e vou deixar o link pra vocês. Do cavalete. Que é isso aqui, ó. É onde a gente faz divulgação. Que inclusive tomou uma chuva nessa placa. Que a gente vai ter que apagar e arrumar. Mas tá até meio apagado aqui. Porque tomou uma chuva. E faz um tempo que a gente não dá uma mexida aqui. Mas é essa aqui, ó. Tá? É o cavalete. Dois lados a gente escreve de giz, tá, gente? E aí apaga. Quando for apagar, apaga com um pano umedecido aqui. Um pano úmido. Tá? Sim. Ó, mercadoria, tá, gente? A gente iniciou aqui com 2 mil de mercadorias. Três anos agora trabalhando. Lógico que a gente não tem mais esses 2 mil de mercadoria. A gente melhorou. Tá, amor? Vou achar aqui pra galera quantos a gente tem de mercadoria aqui hoje. Estoque. Eu ainda tô aqui, gente. No sistema. Aí vem estoque. É... Mouve histórico... Não, estoque financeiro de produtos. É esse aqui que a gente quer saber. Aí a gente quer saber estoque financeiro de produtos. Visualizar. Tá? Hoje, vou falar pra vocês quantos que a gente tem. Pessoal, a gente tem 13 páginas. Vamos pra última, né? Aqui vai dar certinho, ó. Aqui, a gente tem 12.561. Que foi de investimento, né? Investimento. A gente pagou. Tá? Como o valor de venda deles vai pra 18.425. Isso aí. Então, é isso, tá? Seguindo os preços de venda, 18k. E o preço de custo, 12k ali aproximadamente. Certo? Isso aí. Então, pra você aí que tem... Nossa, eu queria saber. É uma mercearia de 15 metros quadrados. Que é o nosso tamanho aqui. Isso, o nosso tamanho. Pra poder deixá-la bem cheinha do jeito que tá aí. Quanto que vocês têm? A gente tem isso aí. Essa é a principal dúvida. Eu lembro que quando a gente abriu aqui, a gente tinha 2 mil pra abrir o mercearia. Eu falei assim, nossa, eu não queria deixar ela cheinha. A gente foi lá, comprou 2 mil. Até que a gente conseguiu. Porque a gente abriu bastante espaço, né? E tal. Mas, é isso aí que a gente tem de mercadoria hoje aqui. Só pra vocês terem uma noção. É... Onde que eu parei, Jovem? Mercadoria, balança. Balança. Gente, aí agora a Ingrid vai entrar em coisas que a gente comprou depois, tá? Tipo, comprou um tempo depois que a gente abriu. Bem depois. Igual o estoque, ela já entrou aí, tá? A balança veio mais ou menos uns 1 ano depois, uns 9 meses depois. Coisa assim. Quanto foi a balança aí? A balança foi 630. Isso em 10 vezes sem juros, tá? Isso. Tudo a gente vai jogando sem juros. Esses itens pesados aqui foi assim. Pagou um. A gente foi lá e comprou outro, parcelou outro em 10 vezes. Pagou outro. Colocamos outro. É. E na época da balança, a gente comprou também esse freezer aqui, ó. Da Consul, tá? A gente comprou esse freezer aqui. E aí ele também foi em 10 vezes sem juros. Porque eu queria vender uma cerveja mais gelada. Eu queria ter mais cerveja de gelado. Eu queria vender refrigerante também um pouquinho mais gelado. Então já conseguiu. E aí já localiza esse freezer aí. 2.469. 2.469. Vou deixar o link aí dele também na descrição, tá? Esse freezer que eu já fiz até hoje é muito bom, gente. Pra cerveja e refrigerante. É o canal. O expositor. O expositor lá. Aquela geladeira de lá. Geladeira. 3.424. Então, gente. A geladeira expositor é essa aqui, ó, tá? Da Metal Frio, ó. Essa daqui, tá? Que a gente tá falando. Ficou 3... Quanto, gente? 3. 3.424. 3.424. 3.424, tá? Isso. Também foi em 10 ou 12 vezes. Eu acho 10 vezes, gente. Foi em 10 vezes. A gente comprou isso aqui lá na E-Fácil, tá? Já vai fazer mais de um ano. Agora a gente já pagou também as parcelinhas lá do cartão. E tem o link também na descrição, tá? Aqui, gente. Com os gelados, tá? 3.493. Com os gelados, gente. 3.490, aí? 3. Também foi em 10 vezes. Também foi na E-Fácil. O link também vai ficar aí na descrição. Esse daqui, eu sempre falo com a Ingrid, com todo mundo que me pergunta. Foi o investimento que mais performou, tá? Que mais retornou. Foi esse daqui. Então, gente. Eu estava falando de performance, né? De retorno. Esse daqui é disparado o que mais retorna. Porque, ó, vocês olham pra ela. Aqui pros produtos que estão aqui dentro. Eu tenho picolé. Eu tenho um cremosinho. Tem geladinho. Tem o peito de frango aqui embaixo. Tem pão de queijo. Tem nuggets. Tem várias opções. Então, assim. Isso aqui agrega muito valor no comércio, tá? Os clientes gostam bastante. Porque tem muita coisa prática, rápida. De refeição. Igual aqui, moela. E a gente consegue fazer muita promoção também com esses itens aqui, tá? É hambúrguer. Mano, é muita opção aqui, tá? Então, é o que mais valeu a pena. De todos os investimentos, pelo menos na minha opinião, foi esse aqui, ó. Exatamente. Inclusive pra dentro de casa também, quando a gente vai... Antigamente a gente pedia açougue toda hora, né? Isso aí. Se fosse, no caso, pra economizar. Falar assim, ah, e qual que eu comprei ali primeiro? Esse, aquele ou aquele. Eu não tenho dinheiro pra comprar os três. Né? Aqui no nosso caso, lá atrás, tem companhia de timeuteno, sabe? Porque a gente tinha aqui uma geladeira. Aquela de casa mesmo, sabe? Era ali que a gente usava pra poder gelar nossos refrigerantes, nossa cerveja. O que eu fazeria hoje? Eu manteria, se eu tivesse que comprar só um item. Pensando que a gente, né, aconteceu aqui, eu manteria ela e compraria só... Só esse aqui, ó. O de congelados, porque eu ganhei, a gente ganhou vendas que a gente não tinha. E querendo ou não, a outra geladeira gelava bem também. Então, esses daqui, eu consegui, eu tinha outra geladeira. Vocês entenderam, né? Só em questão assim, ah... Nós errou aqui, gente. Nós comprou primeiro esse, ó. Exatamente. Nós comprou primeiro esse. Então, esse aqui não mudou muita coisa. Tipo assim, ele é bom, ele é... Hoje a gente dá muito valor a ele, ele fideliza bastante, porque a gente consegue entregar a cerveja bem gelada, refrigerante bem gelada. Só que não mudou, a gente já tinha uma geladeira que fazia isso, tá? Aí, essa daqui também, ó. Essa daqui veio pra outros motivos. Eu desliguei aqui pra poder ficar bem o barulho. As duas geladeiras fazem um barulhão. Essa daqui, a gente comprou ela pra poder expor algumas coisas. Por exemplo, mortadela, quali. Tem uma exposição, gatorade, coisas que não dá pra expor na Coca-Cola. Daí, isso veio depois. Mas se fosse, se a gente tivesse começado hoje, eu ia direto nesse, ó. Eu ia pular esse daqui, ia pular aquele lá, ia direto nesse aqui, ó. Porque esse aqui entrega muito mais. Com a chegada da geladeira da Coca-Cola, ajudou muito a gente. Até que como a gente só que era pequena, a gente correu a geladeira da Coca-Cola pra poder expor alguns produtos lá. né, ia ajudar a gente, né, em questão de refrigeração. Mas a dica seria essa. Ai, eu quero, eu posso comprar um, dois, três. Vai no freezer. No freezer, que o freezer agrega muito. Você não tinha. Tá, agora vamos aqui. É, baleiro, tá, gente? Eu paguei 250. Baleiro, show. Baleiro, pedi pra fazer aqui. Sistema. A gente pagou 68, né, Eduardo? Isso aí. No sistema. Leitor, 144. Leitor de código de barras. Isso. Deixei por último aqui a maquininha, tá? Mas foi o primeiro item. Quando a gente abriu a mercearia, a gente já tinha. A gente tinha uma outra aqui antiga. Ela tá aí ainda. Tá. De um outro... Tá ali, ó. Comércio nosso. A gente já iniciou com uma maquininha. Pra você, bom já iniciar, porque você evita o fiado, tá? Você tem que ter uma maquininha. Hoje todo mundo tem cartão. Se a pessoa não tem dinheiro, se você vai iniciar uma mercearia e você não tem a maquininha, a pessoa já vai falar assim, ah, eu posso traduzir depois. Poxa, que pena se não tem a maquininha. Então aí você compra umas baratinhas. Ou a gente usa bem quanto essa. A gente usa mais. Infinity e Tom. E a Tom. Isso. Que o link tá na descrição aí pra vocês também, tá, gente? Entendeu? E aí, ó, os dois links lá tem desconto na compra, tá? Vem ficar mais barato aí. Essa aqui já aceita Pix na tela. Essa aqui o pessoal tá falando de tirar Tom também, né? Mas tem taxa. Tem taxa, né? Mas a Infinity não tem taxa. Aí tá a Infinity, gente. Aqui ela aceita o Pix e não cobra taxa de vida da gente, tá? É zero. Aqui na Tom cobra. Então é um ponto pra Infinity. A Infinity também, o valor de custo dela é mais barato, tá? Vai dar ali em torno de 13 reais por mês se você parcelar. E eu recomendo que você parcela. Melhor, né? Numa coisa. E ela, o valor dela é mais acessível. A gente tem um desconto de 50 reais aí na Infinity Pay. Exatamente. Só o quê? Só CNPJ. É isso aí. Aqui, CNPJ. Se não tiver o CNPJ, aí tem que ser Tom ou outra maquininha. Isso aqui dá um CPF também. Então, João, é isso, né? Acho que a gente falou tudo aí dos itens, né? Que hoje a gente tem aqui na mercearia. Esse negocinho do meio aqui que a gente botou o alho. Ah, os pallets. É, os pallets a gente comprou também, acho que pela Shopping, se não me engano. Eu comprei pra colocar as águas, tá? Vou botar embaixo das águas ali, tá? E também na época eu usava, fazia muita promoção aqui de cerveja, exposição de cerveja. Daí eu fazia com os pallets também. Exatamente. Ficava legal também, né? Isso aí. É isso aí, gente. Pra abrir uma mercearia hoje, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá na prefeitura pra ver como tá a situação na sua cidade. Porque isso muda muito, tá? Daí você vai se enquadrar lá, vai fazer direitinho, vai seguir o protocolo. É o básico, tá? Tem muita gente que abre na roça, coisa assim. Gente, quem tá abrindo na roça, ao meu ver, não precisa de você seguir toda a burocracia. Pelo menos ao meu ver. Depois que crescer e o negócio estiver grande, aí você vai lá e ajeita. Mas no começo é abrir mesmo. Mas é bom passar assim na prefeitura, procurar saber, porque vai saber, né? Depois que o seu negócio não tá dando certo lá, vem sempre uns lá e quer. É, também, né? Mas eu começaria de boa lá e depois eu procurava lá atrás disso aí. Tá na roça. Quem começou na roça, hein? Fala na roça. Roça, afastado e tudo. Entendeu? Mais ou menos isso. Então começou, depois aí cresceu, vocês vão lá e ajeitam. Olha o Isaac. Deixa o like, Isaac. Fala aí. Deixa o like. É isso aí, gente. É o like do Isaac. Tá com vergonha. Então, gente, é isso. Pra abrir um comércio hoje, tem que seguir as regrinhas. Aí depois, igual a gente falou pra vocês aí, os preços dos produtos. Hoje, provavelmente, já mudou bastante os valores atuais. Mas aí é o trabalho que vocês vão ter que fazer. Fazer a pesquisa, fazer a correria, fazer a primeira compra. Tudo isso daí faz parte do jogo. Faz parte, exatamente, tá? Vocês não precisam, igual eu tô te falando, muita coisa aqui, a gente foi comprando no decorrer desses três anos, olha só. Mas a gente abriu aqui, juntando tudo, tudo, tudo. Quando a gente fez o cálculo, tinha dado seis mil. Né, Jó? Tudo, é. Somando tudo. Inclusive, somando o valor de compra, tá? Dos produtos que tinha. Tinha dois mil de compra e os outros foram quatro mil. Foi o restante que a gente gastou. Foi a obra que a gente fez da porta, foi comprando as coisas que a gente mais precisaria. Esse balcão, a gente não entrou no cálculo, tá, gente? Ele foi ganho também, né, da sua mãe? A gente ganhou também a minha mãe, esse balcão, tá? Isso aí. Mas aí, a gente abriu aqui com seis mil. Então, esses três anos a gente foi comprando as coisas, foi reinvestindo na mercearia. Então, é isso aí, gente. Nós tivemos que aprender a trabalhar aqui na prática do zero com o comércio. Eu até falei com a gente, falei, eu quero atender do início mesmo e vamos que vamos, né? Quero fazer uma pergunta pra vocês, tá? Vocês aí que abriam a mercearia, o que vocês colocaram no começo, que vocês se arrependeram? E, João, eu vou te fazer essa pergunta. O que você colocou aqui? Você falou, poxa, eu poderia ter feito, se bem que a gente já falou, né? O que você colocou aqui e falou, poxa, eu poderia ter feito diferente isso aí, hoje? Ah, o principal foi o do freezer, né? Que nós perdemos tempo, gente. Não tem nem como falar outra coisa, porque aqui agora me alimenta. Aqui eu tenho filé de frango, aqui eu tenho calabresa, aqui eu tenho sobrecoxa, eu tenho coxa de frango. Eu tenho várias opções de frango e até de porco também, que eu tinha que ir no açougue toda hora. Então, eu perdi tempo demais ali, mas tudo bem. É, mas você não tá falando, pessoal. Vamos falar daqui da mercearia de vento. Não, mas aí eu tô das vendas também, mas o pessoal era onde mais afetava, ó. Toda hora no açougue, cara. Tá, aqui realmente, tá? Freezer mudou as nossas vendas aqui, porque igual, né? Às vezes o pessoal, todo dia, o pessoal vem comer proteína pra janta, entendeu? Então, assim, ajudou mesmo a gente. Então, igual o Jorge falou, a gente não ganharia, mas a gente não tinha comprado esse aqui na frente. Né? Teria pegado aquele ali. Exatamente. Era saber de você. O que você se colocou, eles falaram, poxa, poderia ter pegado outra coisa no lugar desse dinheiro, entendeu? É isso. Exatamente. E muita coisa a gente aprendeu, gente. A gente começou fazendo o cálculo aqui, que era markup. Igual a maioria das pessoas começam fazendo. Depois aí a gente aprendeu que existia a margem de lucro e que aí é diferente o cálculo da coisa toda. Então, a gente ensinou muita gente também depois que a gente aprendeu, recebeu de exemplo. E assim, foi uma aprendizada muito grande. Até hoje, a gente botou sistema agora e a gente vem aprendendo com vocês a cadastrar lá os negócios, cadastramos algumas coisas lá. E, gente, o negócio é com o trabalho e com o tempo, não adianta. Aqui, exatamente. Olha só, pra vocês terem ideia das coisas. Três anos de mercearia, a gente colocou o sistema agora. Agora. Ó, agora que veio o sistema. Então, pra vocês verem aqui, a gente falou isso tudo aqui, não é assim, ah, eu vou abrir a mercearia, eu preciso ter isso tudo hoje. Não. Não, mas aí você vai na prioridade, né? Você vai na prioridade. Se você já assiste nós, você já vai ser inteligente. Falar, opa, o Joago falou que esse daqui é mais importante. Então, eu vou focar o quê? Vou comprar um desse primeiro, entendeu? Vou usar a geladeirinha mesmo, entendeu? Aquela geladeirinha de casa mesmo e aí, ó, tem coisa diferente aqui. Então, você começa a girar, você começa a crescer. Daí, você vai alavancando, vai subindo o teu negócio. Enrique, você pega o papel lá, vamos ver quanto ficou. Gente, os equipamentos aqui, tá? Daí, equipamento, mais produto. A gente vai ter uma noção de quanto tá valendo essa loja hoje, Valente. Eu fiz já um cálculo aqui, tá? Faz um cálculo aí. De equipamentos, a gente tem esse valor aqui, ó. Fala, pode falar pro pessoal aí. Enquanto eu coloco aqui, você mostra aí. Vamos lá. Não, aí eu já tô de cabeça já. Gente, então, ó, aqui mais ou menos o equipamento vai focar, ó. 12,692, 12 mil, 12K, tá? Mais 12 de custo aqui de material, de produto. Então, vamos botar aí 24K de custo, né? Então, essa loja hoje aqui, no mínimo, ela tá valendo uns 30 mil reais. No mínimo, tá? Vendendo a troco de banana, como falaram. Vendendo a de banana. Essa lojinha aqui vale hoje pelo menos uns 30 mil. E nós começamos com ela com quanto, gente? 6 mil tudo aí. Evoluiu bastante. Claro que as vendas também melhoraram bastante de lá pra cá. Então, hoje só pode passar pra frente hoje. Então, gente, é isso aí, como eu tava falando, né? Mercearia hoje vale aí pelo menos uns 30K. Graças a Deus que a gente construiu do zero, gente. Muito trabalho. E paga também o nosso salário. Paga o nosso salário. Mantém a gente aqui também, que a gente come da mercearia. Então, só gratidão com a mercearia. E fora outras coisas também que foram acontecendo aí, se a gente ter controle, que é... Hoje a gente tem um canal no YouTube, tem um monte de coisa. Graças à mercearia, ao trabalho. É isso aí. Tudo foi acontecendo naturalmente, né? Tudo foi acontecendo naturalmente, gente. É isso aí. Trabalho. É isso aí. Então, quem estiver querendo começar, não pensa muito não, tá? Estrutura direitinho. Isso aí. E começa. É importante, né? Você tá estruturado antes de você começar a mercearia. Eu sempre falo isso, tá? Pensou em começar a mercearia? Abriu a mercearia? Ah, eu vou abrir. Não. Você organiza antes. A gente não fala aqui. A gente secou um dia. Eu tô dentro de uns 3 meses aqui. E a gente não sabia como ia ser o começo das nossas vendas. Porque, ó. É um dia. Bom dia. Você vende isso aqui outro dia. Ontem mesmo. Essa semana passada. E esses dias a gente vendeu muito bem. Muito bem. Muito bem. Ontem. As rendas, ó. Meio fraco. É assim mesmo. Você tem a ideia? Então, tipo assim, acontece. Renda variável. Varia. Hoje você tá lá em cima. Da manhã você cai um pouquinho. Sobe de novo. É normal. Você vê. Hoje não. Hoje também a gente já começou o dia melhor do que ontem. Então, parece que a gente vai voltar de novo a vender bem. Só ontem mesmo foi um dia mais fraquinho pra gente. Então, acontece. Então, se organiza. A gente fala. Se organiza, se abriu a mercearia. Aqui a gente não paga logo. Então é isso, gente. O vídeo era esse. A gente parou pra atender aqui de novo. A correria ficou. O vídeo tá grande. Finalizando por aqui, né, gente. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Ou então, deixa a gente lá. Segue a gente lá no Instagram. Pergunta lá. Que a gente vai responder assim que possível. Certo? Boas vendas. Boas vendas. Tchau, tchau.